A glória de Deus é Senhor, amor e paz, não se abapa, não se abapa, não se abapa, não se abapa. Jesus, que seja a palavra de Deus, Senhor, abraça o Deus, amor e paz. Jesus, que seja mais corrente caia. A glória de Jesus, que seja a misericórdia, agora, nome de Jesus, Agora, Senhor, eu venho caindo agora, Mr. Cristo, o céu externa para os meus braços agora, 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 e eis o que eu faço agora, Deus, agora, Senhor, mas é isso, para o seu casco e a graça, E isso é isso, para a graça, e o sinal da graça, e o sinal da graça. Senhor Deus, Deus, meu Deus, meu Deus, minha Deus, entendeu Pai Me vai ver tudo mal, em nome de Jesus Cristo, agora Eu me disto pela sorte de stretch, pela sorte de vitória, pela sorte de best Beq Pedro, meu Deus, meu Deus, meu Deus A festa dela está aqui Deus chama, Deus chama, Deus chama os artes de amém Deus chama os artes de amém Porque a mulher possui isso Isso, a presença dele Eu estou aqui, eu estou aqui Isso, eu sinto a palavra de Deus Deus, e a palavra de Deus Deus chama os artes de amém Eu ministro agora, Deus autorizado Deus chama os artes de amém Em nome de Jesus, eu ministro agora Deus Pode ir adorando Receba a tua vitória Em nome de Jesus de Nazaré Aleluia Aleluia, aleluia Por diferença de eternidade agora Sobre os neves, sobre os telões Sobre a pele Oh Deus, eu ministro agora Abenço ao familiar, Deus Eu ministro agora O milagre dessa vida conjugal O milagre desse casamento, Deus Na vida do filho, na vida da filha Na vida da esposa, na vida do esposo Receba meu filho O teu milagre agora Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Receba agora Aplode quem se divina Sobre os teus filhos que agora O Deus, o olho e a pata Estraga o nosso amor Amém O Deus Estraga o meu Amém 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 O que é o Senhor? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL